Oi pessoal, hoje é dia 2 de janeiro de 2023, ano novo, e eu tô aqui em casa terminando de fazer só os detalhes da última organização que eu planejei pro ano. Nesse vídeo eu pretendo mostrar pra vocês o que eu acho que vai ser o último desentralhamento de coisas do meu quarto, que eu cheguei na parte de caixinhas de acessórios, né, e de onde a gente guarda maquiagem, essas coisas, principalmente nós mulheres, que a gente compra bastante dessas coisas, eu comprava bastante, né, então vou mostrar pra vocês o que eu tenho, o que vai ficar e o que vai, tá, e o porquê vai, beleza, acompanha esse vídeo, já se inscreve no canal, tem gente que chega aqui, tá assistindo os vídeos comigo, muito obrigada pela apresentação de vocês, pelo like, pelos comentários, mas se inscreva, ativa o sininho que você vai me ajudar bastante. Então, essas são as únicas caixinhas, digamos assim, porta acessórios que eu tenho. Essa aqui é uma caixinha com quatro gavetinhas, tem essa maletinha que minha era bem velhinha, essa maletinha, ela é de maquiagens, tá, as minhas únicas maquiagens estão aqui, e tem mais essa frasqueirinha aqui, que também tem alguns acessórios. E vamos falar a realidade. Esse potinho aqui, em formato de borboletinha, ele é o que fica ali em cima da pia, ou perto do espelho, porque aqui dentro tem as coisas que eu realmente uso no dia a dia, que eu uso pra ir trabalhar, pra ir pra um passeio, pra ficar em casa, qualquer coisa que eu faça de acessórios fica dentro desse mini potinho aqui. Então, a minha intenção é isso, né, fazer todo o destralhamento dos meus portas acessórios, das minhas frasqueirinhas de coisa que eu tenho, de bijuteria, de coisa pra cabelo, e enfim. Eu vou fazer isso abrindo com vocês, pra dizer o que fica e o que vai pra doação, o que vai seguir um outro destino que seja útil pra quem for usar, porque eu não estou usando mais, ou não usarei mais. Então, a gente pode começar por essa frasqueirinha aqui, depois a gente vai pra esse gabinete pequenininho de gavetinha, tá? Essa frasqueirinha tem um monte de precaiada, gente. Olha só. Xuxinha. Essa xuxinha vai ficar porque ela é branquinha, e ela é bem básica, né, dá pra combinar com muitas coisas de roupa, cor de roupa, quando eu vesti. Eu comprei ela recentemente pra isso, porque ela é branquinha. Só tem uns brilhinhos aqui, mas ela é super básica. Então, ela fica. Esse colarzinho, eu usei, gente, bastante colarzinhos, assim, com cordãozinho, estilo de hippie. Isso aqui, eu sempre usei toda a minha vida, acessórios nesse estilo, com pedras, feito artesanalmente. Só que agora, faz tempo que eu não tô usando esses acessórios pra ir trabalhar. Então, eu vou me desapegar dele, por mais que eu já usei bastante. O bom é que eu usei bastante. Mas, no meu estilo, pelo qual eu tô me vestindo, meu guarda-roupa, já não é uma peça que compõe os looks, né? Nem pra trabalhar e nem pra passear. Então, ele vai pra doação. Esse lencinho é antigo, gente do céu. Tenho anos e anos. Quando eu trabalhava de secretário, eu gostava de colocar lencinho, assim, no pescoço, pra ficar amarradinho e caído, né? E ele é todo estampadinho, assim, e hoje eu também não uso mais. Mas, tem mais, acho que de 10 anos que esse lenço tá comigo, gente, sem eu usar. Com nenhum look. Faz sentido. Então, vai pro desapego. Esse aqui, um lenço grandinho, que ele tem esses detalhes aqui. Ele, por ser preto, ele é até básico. Assim, parece um cachecol quando a gente usa no frio. Mas, toda vez que eu coloco ele, essas coisinhas ficam aparecendo. Aí, pra mim, fica um pouco exuberante. Fica gritando nos detalhes, né? De brilho, assim. Eu acabo tirando e nunca usei. Eu nunca lembro de uma foto minha, de um passeio meu, usando esse lenço. Ele ainda tá comigo mais de 5 anos sem usar. Então, adiós. Não vai ocupar mais espaço no meu quarto, no meu guarda-roupa. Essa chuchinha aqui, com esse expoar bonitinho. Eu gosto dela, sim, porque ela é básica, né? Pretinha e branca. Se você coloca um look básico de uma blusinha branca ou preta, ela orna. E minha mãe que fez pra mim. Essa vai ficar. E ela tem esse lacinho, quando eu prendo o cabelo, fica caído, fica bonitinho. Essa vai ficar. Esses acessórios eu comprei recentemente. Que agora eu tô nessa onda de usar um pouco o arquinho. Então, ele tá bem bonitinho com essas pedrinhas. Tá neutro, né? Esse aqui eu uso com branco, preto, colorido. Como ele tá neutro e bem fininho, ele dá um charme no cabelo. Esse fica. Esse pretinho também, com esses detalhes douradinho à noite, fica bem bonitinho. Esse vai ficar. Então, eu só tenho dois arquinhos, tá? Esses dois vão ficar. De acessório pro cabelo. Comprei também essa piranha. Que ela é, assim, no aspecto dourado. Ela é grandinha. E prende todo o meu cabelo. Não tem muito cabelo, eu tenho pouco cabelo, né? Pra substituir um monte de piranha de plástico. Que eu tinha aqui em casa. Eu comprei um kit, gente. Com seis piranhas de plástico. Feias, horríveis. Desconfortáveis. E eu vou ter que desfazer de todas elas. Só dinheiro jogado fora. E só uma pra desempenhar a função que eu preciso. Quando eu sair pra prender, só uma. E nesse estilo douradinho, assim. Esses aqui, quando eu era secretária, também, eu usava esse tipo de acessório mais clássico, né? Que não é pérola, é fake. Pérola fake. Quando eu usava mais social, assim, pra ir pra igreja, eu até chegava de usar, compor alguns looks com colares, assim. De pérolas fake. Grande. Que dá duas dobras. Mais de seis anos, por aí. Oito anos que eu não uso. São peças que tá aqui, não uso, não desfaço. E ficou aqui, acumulando, entendeu? Tá vendo como a gente acumula as coisas? Um dia a gente usou, um dia a gente gostou. Então, ainda bem, né? Que a gente, pelo menos, usou. Eu, pelo menos, usei esses. Mas aí, passa tempo, ela não faz sentido. Só que você vai deixando. Vai deixando, vai acumulando. Então, essas aqui, vai pra doação. Essa aqui também é um colarzinho artesanal. Que eu usei já bastante pra ir trabalhar, pra ir pra faculdade. Eu tinha bastante looks que compunham, assim, coisas artesanais, né? Então, pra mim, hoje, sinceramente, não usarei mais. Então, eu vou pra doação. Eu vou ver se a minha mãe vai querer. Porque minha mãe gosta de umas pecinhas, assim, artesanais. Eu vou, antes de doar pra alguém, vou passar lá por ela. Ou eu deixo lá no ateliê dela, pra ela tentar vender. Que ela tem um ateliê de costura, né? Eu deixo esses acessórios lá, pra ela vender pras clientes dela. Tem esse aqui, gente, que eu acho lindo. Esse aqui, eu acho que eu ganhei da minha cunhada. Eu acho ele lindo. E por ele ser todo branquinho, assim, artesanal, eu vou ficar com ele. Porque ele pode compor com uma basiquinha, sabe? Essas basiquinhas da Hering, da Malve. Aí, ele dá um charlinzinho, assim, no look, né? Esse aqui, eu vou ficar. Então, até agora, gente, você tá vendo que eu tô mais descartando do que ficando, né? Ó, um potinho aqui, eu fiz decoupagem. Nem sei pra que ele tá aqui. E a gente enfia as coisas, sabe? Você também, assim, vai enfiando as coisas em todo canto e vai ficando. Esse aqui vai. Ó, uma presilhinha perdida. Essa aqui, assim, eu acho útil, porque ela é bonitinha, estilosa, né? Às vezes, eu prendo meu cabelo só do lado, faço uma escova, prendo só de um lado, faço uma trancinha do lado. Então, essa presilhinha é útil e ela fica. Então, a primeira frasqueirinha vazia, só ficam essas coisas aqui, ó. Depois, eu vou levar lá pro quarto e vou reorganizar. De tudo que ela tava cheinha, só isso vai ficar comigo. Tudo isso aqui, ó. Gente, eu já doei muito lenço meu que tava lá em outra caixa, dentro do guarda-roupa. Mas tudo isso aqui, ó, não uso mais. Já é uma leva pra doação. Gente, essa aqui é as presilhas que eu falei feias de plástico. Galera, não compra presilha assim. Eu sei que a gente, às vezes, né, tá andando nessas lojinhas que vê coisinha baratinha. A gente acaba caindo na tentação de comprar seis por cinco, sei lá. Mas seja cinco, dez reais que você joga, que você gasta. Mas, pelo menos eu, assim, eu não tenho mais uma identificação com essas coisas de plástico, entendeu? Talvez seria útil pra um salão de beleza, talvez, né? Mas pra sair esteticamente pro meu cabelo, não. Nem pra ficar em casa. Esse trem aqui já machucou minha cabeça. Eu fui deitar assim e ele bateu, assim, machucou. Então, era esse tipo de presilha aqui que eu falei pra vocês. Então, vamos com a vetinha, essa daqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Meu Deus, olha o que tem aqui dentro, gente. Peça de ventilador. Pode um negócio desse? Esse aqui que é o do meu ventilador. Mas o meu ventilador tá funcionando normalmente, então esse aqui é inútil. Porque se fosse pra ser necessário, eu tinha procurado pra encaixar lá, né? Esse aqui vai pro lixo. Tá vendo? A gente vai metendo as coisas, gente. Pelo amor de Deus. Esse colarzinho, eu usei bastante já. Ele é daquele que fica bem certinho em torno do pescoço. Não, eu não vou ficar com ele, não. Eu sei que eu não vou usar mais. Fica até bonitinho, sei lá. Eu ia bastante no jogo com ele. Ah, eu já usei bastante, mas não vou usar mais, não. Eu tenho um outro. Vamos ver se eu acho por aqui. Que é mais discreto. Esse grandão assim, não. É pichic bag mesmo, né, gente? Esse aqui vai descascando, vai ficando sem a corzinha do dourado. Esse aqui vai pra doação. Esse aqui é de fazer coque no cabelo e prender assim, que fica essas peninhas. Não vou usar mais porque meu cabelo não é mais comprido pra fazer isso. Então, vai pra doação. Esse tipo de colarzinho aqui eu comprei. Acho que foi no verão do ano retrasado, de 2020. Fiquei bom pra ir pra piscina, né? Pra ir pra um lugarzinho assim que você usa com biquíni e tal. Eu não tenho nenhum. Eu acho que eu vou ficar com esse daqui por enquanto. Porque eu tenho biquíni branco, creme e verde. Então, eu comprei esse pra ele, né? Minha saída de banho também é branco. Eu vou deixar, inclusive, junto com as minhas coisas de banho. Que eu tenho uma frasqueirinha que fica só os biquínis. Vou deixar junto já. Pra quando eu for, né? Eu já uso. Olha o tanto de elastiquinho. Esses elastiquinhos eu deixo, gente, porque a gente perde muito, né? Só que esses aqui, sabe pra que que eu uso? Quando eu uso uma camisa de manga, pra ela não ficar caindo, eu coloco ele bem aqui. Aí, ele fica preso. E a camisa fica meio fofinha aqui, assim, né? Eu vi isso numa dica do canal da Rita Saraiva. Então, esse aqui é super útil pra mim. Das duas camisas brancas que eu uso assim. Eu uso pra isso, tá? Pra uma gambiarrinha no look. Então, esse aqui vai ficar. Tem botão. Não sei de que que é esse botão. Esse aqui eu vou dar lá pra minha mãe. Um espelho de alguma coisa que quebrou. Eu não sei o que tá fazendo aqui. Ele não é útil pra nada. Porque eu tenho um espelho grande. Uma foto minha. Três por quatro. Que eu vou pôr, acho que, na minha carteira. Que a gente, vocês podem precisar. Ó. Isso aqui eu uso quando eu vou sair. Eu gosto desses brinquinhos, assim. Porque eu tenho três furinhos na orelha, né? E aí, tá faltando um. Tá. Tá certo. Eu tenho três furinhos na orelha. Então, eu coloco os três, assim, joguinho. Eu acho que tá bem bonitinho. Eles são neutro, pequenininho. Fica super fofo. Esse aqui vai ficar, tá? Eu vou até colocar no meu potinho aqui da borboleta. Não sei pra que que serve essa borracha. Não sei pra que que serve esse negócio aqui, ó. Não sei o que que tá fazendo aqui. Um botão perdido. Que veio em alguma roupa. Não sei nem do que que é. Vou tirar. Cinco centavos. Vou pôr no meu cofrinho do porquinho. Elastiquinho. Que esse daqui também. Isso aqui. Sei lá. Isso aqui parece que é pra fazer uma gambiarra no sutiã. De costa. Mas nem uso. Vou tirar. Então, uma gavetinha ficou vazia. O que que eu vou voltar pra essa gavetinha? Elastiquinho. E esses brinquinhos somente aqui, ó. Esses três, tá? Mas esses brinquinhos eu vou pôr no meu potinho de borboleta. Eu já vou mostrar pra vocês o que que tem no meu potinho de borboleta. Que são as peças que eu mais uso. Deixa eu também ver se tem alguma coisa que eu não uso mais. Ó. Prislinhas de joguinhos assim. É bonitinho. Porque eu coloco uma de um lado, do outro. Quando eu faço algum tipo de penteado. Pequenininha, com pérola. Bem bonitinho. Essa aqui vai ficar. Um par de brinquinhos assim. Com esses estrais de brilhinho. Eu gosto. Vai ficar. Esses meus brincos. De pérolazinha assim. Dourado. Opa. De pérolazinha dourado assim. Um parzinho. Vai ficar. Super singelo. Esse brinco de pérola. Eu vou doar. Porque eu não uso mais. Então, ele pode até fazer um joguinho. Pra quem for usar. Com aquele escolar de pérola fake, né? Então, vou deixar ele separado. Vou colocar os brinquinhos que eu vou doar. Nesse potinho aqui. Essas coisas merdinhas. Vamos ver se cabe. No cápsio. É. Esse brinquinho de argola aqui. Já usei bastante. Quando eu ia pra um look mais despojado. Assim. Mas, ele tá bem feinho já. Porque ele é semi-joia. Vou doar também. Aí tem os mais pequenininhos. Esse aqui eu gosto dele. Pra ele trabalhar. Dois de... Arbolinha assim. Bonitinho. Esse aqui vai ficar no potinho. Ah. Esse aqui vai ficar no potinho. Vou voltar pro potinho de borboleta aqui. Porque esse aqui que eu falei pra vocês. É o que eu mais uso no dia a dia, tá? Que fica em cima da pia. Do banheiro. Eu gosto desse aqui, ó. Ele é só um pinguinho de brilhinho. E esses vários miudinhos aqui. Deixa eu pegar pra vocês. É porque eu disse pra vocês. Tem três frinhos na orelha, né? Aí quando eu vou sair. Quero me arrumar bem bonitinho. Eu coloco. Eu encho minha orelha desses brinquinhos. Desses miudinhos. Tipo assim. De bolinha. Com brilhinho mais pequenininho. Então esses aqui eu não vou doar não. Esses aqui vão ficar. Porque eu sempre uso. São úteis. Ó. Só esse aqui. Gente, já é bastante também, né? Fala sério. Já é o suficiente. A minha mente mudou muito. Por questão de falar de quantidade, qualidade. O que é útil. O que eu uso. E o que é só pra ocupar espaço. Então tudo isso aqui, ó. Ixi. O ano inteiro dá pra mim até. Eles não. Não dar mais. Aí eu vou descartando. Daí só. Vou pensar em comprar outro. Brinquinhos. Não. Esse aqui super me atende. Eu vou deixar ele aqui. Meus amores. Esse vídeo vai ficar grande. Paciência, tá? Paciência comigo. Mas assim. A gente já vai trocando também dicas, né? Outra gavetinha. Pra que esse aqui, ó. Esse aqui super. Minha cabeleireira vive brigando comigo. A gente não pode usar esse aqui. Nem pra casa, gente. Eu vou usar mais elástico feio assim pro meu cabelo não. Sai fora. Vou usar os bonitinhos. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô. Vou mostrar aqui, ó. Esse é o que eu tô no meu cabelo. Eu tô em casa. Tô descabelada aqui. Arrumando minhas coisas de casa. Mas é charmosinho. Bonitinho. Com brilhinho. Chega até de coisa de pichimbeiro. Coisa feia, entendeu? Não, não, não quero mais. Esse colarzinho eu ganhei da minha cunhada. E eu também nunca usei. Tipo assim, ele é muito bonitinho. Ele tá novinho. Ele dá super com um look branco ou preto, né? Ou com verdinho. Mas eu não usei justamente porque agora. Eu fiz uma readaptação dos meus looks. E toda vez que eu experimentei ele, eu não me sentia bem na composição dos looks. Então, esse aqui eu acho que a minha mãe vai gostar bastante. Porque ela gosta desses estilos com pedrinha assim. E aí, esse aqui eu vou levar lá pra ela. Pra ela garimpar pra ela. Esse aqui é uma xuxinha que você prende lá no cabelo e fica, tipo... É bem infantil, né? Essas coisinhas de ficar com esses lacinhos assim. Eu uso, já vou falar a verdade. Eu já usei, mas não vou ficar não. Porque ele é até ruim pra colocar. Você tem que ficar, ó, você abre ele. Aí, você embola o cabelo. Você tem que ficar ajeitando ele, assim. E... Não, não vou. Esse aqui vai pra doação também. Não vou pegar, não. Xuxinha assim. Vai pra doação. Não quero mais. Gente, pra quê mais esse aqui, ó? Pra quê botão que eu vou guardando, ó? Comprovante de compra. Tudo lixo. Lixo, lixo. Velha. Lixa de unha velha que eu taquei aqui. Não era pra esse daqui. Esse anel é velho. Eu já usei bastante. Como professor, assim. A gente gosta de uns... Não sei. Isso aqui eu vou pensar. Deixa aqui. Eu vou pensar nele. Isso aqui era pra já estar na minha carteira de documento. Meu comprovante de voto tá aqui. Comprovante de compra lixo. Tá vendo, gente? A gente é desse jeito. A gente não pode ser assim. A gente tem que parar com isso. Ó, dois brinquinhos pretos. Nem sabia que eu tinha isso aqui, ó. Gente, esse daqui eu vou tirar daqui. Ele tá só um pinguinho bonitinho. Esse bem charmosinho. E eu vou colocar no meu potinho de proboleta. Que eu posso usar esses dois aqui. Isso que eu vou usar. Esse aqui tá amarrado com uma xuxinha. E é sais pra banho. Não tenho banheira pra banho. Vamos ver. Hum, tá cheiroso. Esse aqui veio num brinde quando eu comprei uns sabonetes naturais. Sabe o que eu vou fazer com esse aqui? Nada. Ai, olha aí, ó. Já fez sujeira. Ô, meu Deus do céu. Mas ainda bem que tá cheirosinho. Vou limpar. Então é pra ir jogar fora, viu? Ô, gente. As coisas que a gente não usa... A própria natureza decompõe ele, né? É a regra da natureza. O que não serve na natureza não decompõe. Na vida da gente a gente tem que aprender isso também. Tem que desfazer das coisas. Esses elastiquinhos aqui eu vou deixar junto com os outros. Porque esses aqui, como eu disse pra vocês. Eles são bem úteis. A gente às vezes precisa pra uma gambiarra no look, na roupa, né? Então, ó. Também tem vários. Esse aqui eu comprei de pacotinho. Vem de penca. Mas eu vou deixar. Esse aqui fica aqui pra acender meus incensos. Que fica no quarto. Esse aqui vai ficar na gambitinha. Esse aqui é uma chave reserva do carro. Esse aqui vem de brinde. De algo que eu comprei da Shopee. Nunca usei. Foi pra época da Copa. Vou doar. Não vou usar. Esse aqui não é pra daqui. É pra estar num negócio de papelaria. Essa pulseirinha minha, ela é bem fofinha. Eu gosto dela porque ela faz um barulhinho assim. Pra dar aula. Quando eu vou pra sala de aula com as crianças. Que criança gosta de ficar olhando as coisas da gente, né? Esse aqui eu uso ela com meu relógio. Esse aqui eu vou deixar. Essa correntinha aqui, ela... Ela é uma... Eu não lembro. Esse aqui, gente. Eu comprei de uma irmã da igreja. Tem mais de cinco, seis anos. Usei poucas vezes. Vou doar também. Vai circular. Esses gatinhos aqui eu ganhei de um aluno. Mas não estou usando mais. Já usei, ó. Brinco de par de gatinho. Eles ficam bem bonitinhos. Não deu... Aí, deu foco. Eles ficam bem bonitinhos ali. Mas não uso mais. Eu vou colocar aqui no potinho aqui. Pra doar. Vai esse. Esse. Essa pulseirinha aqui. O que mais? Tá. Tá indo tudo aqui pros potinhos. Esse anel aqui. Nem uso mais também. Nem sei o que tá fazendo aqui. Esse aqui. Sei lá. Deve ter comprado uma banquinha. Na proporção. Anel de coco. Que eu já usei muito também. Não uso mais. Doação. Coisa de ferramenta. Ixi, tá ventando. Tá caindo as coisas lá fora. Isso aqui é pra gambiarra de roupa, ó. Pra decote. Isso aqui sempre é bom. A gente tem. Então, vou deixar aqui na gavetinha. As coisinhas. Isso aqui é uma tampinha de uma vela. Que eu acendi e já desgastou. Não uso mais. Então, lixo. Lixos acumulado. Adeus, lixos. Sai lixo da minha vida de 2023 em diante. Esse anel aqui é pra brincar no dia de Halloween. Com as crianças. Mas não vou usar mais. Vou doar aqui. Tem uma pinça que não era pra estar aqui. Um brinquinho que veio junto de brinde. Junto com aquela pulseirinha. Vou doar. Vou deixar assim o papelzinho. Vou doar aqui. Um brinco solitário que perdeu. Duas moedinhas de 10 centavos. Vai pro cofrinho. Gente, como tem coisinhas, né? Vários negocinhos de coisinhas. Ai, senhor. Me liberta dessas coisinhas. Botão foi doar. Ó, um brinquinho solitário aqui. Nem sei pra que. Tá boa. Essa gavetinha aqui eu fiz o limpa. Gente, era muita coisa de lixo, né? Ó, o que vai ficar aqui é essa pulseira. Minha chave reserva. Isso aqui também nem é pra ficar aqui. E por enquanto isso. Das duas gavetinhas que limpei, ó. Só isso que tá ficando. Vou deixar aqui. Depois eu acho que eu vou setorizar, né? Organizar pra setorizar. Vamos pra última caixinha. Paciência, gente. Tá acabando a última caixinha. Brincão, assim, ó. Já usei bastante. Como eu disse pra vocês. Eu gostava dessas coisas de hippie. Era uma fase da minha vida que eu gostava, tá, gente? Agora eu não gosto mais. Não me vejo mais. Esse brinco é bonito. É bom até ir pra piscina, arrumar praia. Mas até a gente vai ficando velha, tudo vai deixando a gente desconfortável, né? Eu já tô com 40 anos e eu gosto das coisas mais práticas, mais simples possível, que não complica a minha vida. Por isso eu tô me desfazendo de acessórios grandes, pesados, desconfortáveis, que prendem no cabelo, que machuca. Que talvez só pra embelezar uma estética com look, mas pra mim não faz mais sentido algumas peças. Já fez, mas eu vou abrir mão. Galera, pra quem gosta, super de boa, sabe? Se você se sente à vontade usando brincão, tem que usar mesmo. O que importa é que você se sinta feliz, que você se sinta bem. Ó, tipo brincão assim. Usei bastante mesmo. Usei muitos, muitos acessórios grandes, exuberantes. Assim, mas hoje eu não uso mais. Não quero mais. Não me vejo mais usando. Não me sinto mais confortável usando. Por isso eu estou tudo doando, fazendo esse limpa. Não vou usar e também não vai ficar aqui acumulado, não. Vai circular. Outro colarzinho assim, ó, que eu tinha, falei, a gente compra as coisas no Impulso, porque eu gostei. Esse é o colarzinho que eu gosto, que eu uso. Ele é uma coleirinha com estrais. Esse eu uso em vários looks. Mas aí, empolgada, eu já peguei esse, comprei aquele outro marrom e já usei pouquíssimas vezes. Com essa cor aqui, que nem dá muito pra combinar com nada. Então, vai pra doação. Vai mesmo. Sem pena, sem apego. Xuxinha feia. Xuxinha de elástico, que regaça o cabelo. Não vai ficar aqui. Brinquinhos de 1999. Sei lá de quando que esses brincos, ó, que eu comprava, que é baratinho. Ai, que tem um brilhinho. Vou levar. Pesado, desconfortável. Já caiu pedrinhas. Não uso mais. Vai pro petit potinho da doação. Ó, nem cabe mais o potinho da doação. Meu relógio que eu super amo. Um reloginho velho, ganho do meu irmão. Da Chili Beans, como ele é bom. Ele só acaba a bateria, eu vou lá e troco a bateria dele. Meu único relógio, meu queridinho. Amo ele pra tudo. Essa pulseirinha eu também ganho da minha cunhada. E eu uso bastante com meu relógio, assim. É bonitinho, básico e só. Gente, eu tinha um monte, um monte, um monte, um monte de pulseirinha. Eu doei mais de 15 pulseirinhas. Que eu colocava até aqui, assim, de pulseirinha. Bastante, com vários anéis. Cara, eu não consigo mais. Sério, gente. Eu coloco já meio espesa. Se eu tô dirigindo, aquele negócio tá me incomodando. O básico que eu uso. Meu relógio, uma pulseirinha assim. Com um anel. Minha aliança. Esse anel eu ganhei da minha cunhada. É o único anel que eu tenho que vai ficar. Mas é o básico, sabe? O básico mesmo. Digamos assim. Ó, outro brinquinho mais exuberante. Em formato aqui de filtro de sonho. Usei poucas vezes porque ele é meio desconfortável. Ele pesou um pouquinho na minha orelha. E, gente, não faz mais sentido. Então, fica guardado. Vamos lá. Xuxinha velha. Pra que ficar aqui? Hein, Xuxinha? O que que você tá fazendo aqui? Esse brinquinho minha mãe me deu. Só que eu perdi o outro. Esse aqui eu usava. Tipo assim. Eu vou dar aula pro sexto ano. Eu coloco alguns pontos de elementos bem lúdicos, né? No meu look. E esse daqui era um que eu usava. Só que eu perdi o outro parzinho dele. Então, vai ter que ir pra doação. Esse brinco aqui deve ser da época do Titanic. Mas não é uma joia como era das madamas do Titanic. Não uso mais. Vai doar. Dá pra doação. Mais dois brinquinhos pretinhos. Só que esse aqui meio tá meio pratinho. Também vou doar. Esse aqui eu não vou usar, não. Gente, não cabe mais aqui no potinho. Ó, de tantos brinquinhos que vai pra doação. Tem mais esse de pérola aqui. Vermelho. Eu tinha vários. Eu comprei um jogo de todas as cores. Rosa, branco, vermelho, dourado. Desses, assim, pichebecizinho. Sobrou só esses vermelhinhos. Não sei porquê. Mas eles vão pra doação também. Ó, gente. Então, dessa gavetinha. Umas tarraxinhas de brinco aqui perdidas. Que é lixo. Cara, tem bastante lixinho. Aqui vai ficar só meu relógio. A pulseira. Esse anel. E esse brinco. Esse negocinho aqui. Ó, essa aqui volta vazia. Essa aqui vai ficar. Essa aqui ainda ficou sobrando essas coisinhas aqui. Esse aqui é o único colarzinho que eu falei que eu vou tentar usar, né? Com outros looks pra ir trabalhar. Depois eu vou setorizar, tá? Então, gente. É isso. Então, o que eu vou ficar pra usar na minha vida, no dia a dia. Esses brinquinhos que tá nesse potinho da borboletinha. Que já fica bem fácil pegar na minha mão. Então, eu só sei que eu tenho isso aqui. As minhas únicas opções. Esse aqui que eu achei agora um negocinho velho. Um arquinho sujo. Um cardido que tá. Que eu não quero mais. Então, eu optei mais por aqueles arquinhos fininhos, mais discretos. Esse aqui também eu vou doar. Gente, olha só. Vai um potinho cheio de brinquinhos aqui pra doação. Vou levar tudo lá pra minha mãe. Até as coisas pra minha mãe, eu tô pensando assim, não dar as coisas e levar pra ela. Porque eu também, se eu já estou desacumulando, eu também não quero que minha mãe seja uma acumuladora, né? Tudo isso aqui, ó, gente. Tudo vai pra doação. Tudo. Tudo. Vai pro desapego. Eu gostaria de vender, né? Porque tudo isso aqui, a gente fica falando assim. Ah, é tão baratinho. É só 15, 20, 30 reais um colar. Tipo assim, esse aqui, artesanal, 30 reais. Mas de 30 em 30, minha gente, se eu juntar tudo, um lenço assim, ó, que você pagou. Que eu paguei 50, uma xuxinha de 10. Aí você vai pegando 10, 10, 20, 20. Olha o tanto de coisa. Tudo isso, juntando, você vai ver, dá uns 200, 300 reais. Que já dava, talvez, pra eu ter comprado uma joia, né? Uma pulseirinha. Ou um brinquinho pequeno, mas uma joia de ouro. E não acumulando. Mas enfim, foi útil o tempo que foi. Não me serve mais. Vamos fazer circular. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Deixa seu like. Eu vou deixar pra abrir a minha maletinha da maquiagem em outro vídeo. Porque esse vídeo, com certeza, ficou extenso. Aproveitando, só pra mostrar pra vocês nesse mesmo vídeo. As únicas bolsas que eu fiquei, pra mim, foram essas duas aqui, ó. Essa aqui é uma pretinha bem básica. Ela é bem boa, assim, grande, bem estruturada. Ela é dessa marca aqui, ó. V e V Finder. Eu tenho ela há uns dois anos. Ela não descascou ainda. Ela tá bem boa. Tem bolsinha aqui. Como ela é uma pretinha básica, até que ela tem bastante esse brilhinho aqui. E aí, eu não vou desfazer dela, né? Porque ela tá me atendendo ainda. Super pra eu passear. E em qualquer lugar, eu só vou com essa bolsinha, gente. Eu não... Eu parei daquele negócio de ter várias bolsas, sabe? E aí, quando eu for trocar essa, eu vou comprar uma outra e eu vou me planejar pra isso. Uma bem boa, de qualidade. Bem estruturada, né? Com material bom. E nem que eu faça um investimento um pouquinho maior. Mas eu vou ter uma bolsa de melhor qualidade. Uma só. Uma só. E que eu possa, assim, como ela... Eu posso pesquisar pra ela ser neutra e eu poder usar, talvez, com várias opções de looks. Tanto jeans social, de alfaiataria. Mas seja uma bolsa coringa, sabe? Eu vou tentar encontrar uma bolsa coringa. Então, eu só tenho essa bolsinha preta. E eu não abri mão de uma que eu ganhei do meu marido. Que ela é toda colorida, gente. Essa daqui, ó. Deixa eu pegar ela. Essa daqui. Ela é toda de couro. Tá vendo? Ela tem várias cores, assim. E ela parece até artesanal. Mas ela não é artesanal. Ela é industrial. Ela é boa. Não tá rasgada. E como ela é de couro, ela nunca vai esfarinhar, né? Não sei. Talvez esfarinhe, né? Mas como ela é toda de couro. Ela é uma bolsa bem boa. E ela é uma bolsa, assim, alegre e tal. Ela pode quebrar um look mais neutro. Eu deixei ela. E eu gosto bastante dela. Porque ela é bem boa. A estrutura dela. Então, essa aqui é uma bolsa sacolona maior. Que ficou. E ficou também a minha pretinha. Só essas duas bolsas que eu tenho, gente. De opção pra passear, trabalhar, de look. De trabalhar, eu tenho uma mochila, né? Que eu vou trabalhar com ela. Então, é isso, gente. Pra finalizar o vídeo. Eu só queria concluir meu pensamento com vocês. E compartilhando isso com vocês. Que essa opção de desfazer desses itens, desses acessórios. É uma coisa que eu tô fazendo, assim, de coração bem aberto, bem tranquilo. Porque eu estou tentando, de fato, praticar esse desapego de coisas. Que eu não uso, que não são mais úteis. Que eu não quero, que eu não vou utilizar. Então, não faz sentido ter essas coisas guardadas sem eu usá-las. Por isso, elas vão circular. Eu vou fazer elas circularem, né? Então, elas deixam aqui um espaço livre. Talvez, pra que futuramente, eu também não vou sair comprando nada mais. Mas que futuramente, chega outras coisas. Que aí sim, eu utilize, venha utilizar. Que aí sim, eu me sinta bem. Que eu venha utilizar. Que seja útil pro meu look, pro meu visual. Ó, eu tô toda descabelada aqui. Nem me arrumei. Tô com um brinquinho bem basiquinho. Como eu disse pra vocês, gente. Eu tô nessa vibe básica agora. É um momento da minha vida. E tudo bem, né? Já estive numa fase maximalista dentro dos meus looks. E agora eu tô mais minimalista dentro dos meus looks. Então, por isso, tá sendo tranquilo fazer esses desapegos e fazer muitas coisas que eu tinha de objetos pessoais circular. Porque não faz sentido ficar parado sem eu utilizá-los. Vocês concordam comigo? Qual a opinião de vocês sobre isso? Vocês também fazem esse acúmulo de coisas. E que quando você vai olhar, você fala, meu Deus, o que que é isso aqui? O que que tá fazendo aqui? Vocês também se assustam com o tamanho de coisas que vocês acumulam. Sabe o que mais me assustou fazendo essa limpeza geral em muitas coisas da minha casa? E dos meus itens pessoais, é triste dizer isso, mas é o tanto de dinheiro que eu acabei gastando que não foi um investimento, entendeu? Não foi um investimento. Que foram compras não tão inteligentes, tipo aquelas presilhas de plástico. Jamais agora eu compro nada de plástico. Então foram coisas que tipo, ah, porque tá baratinho, tá na promoção, lenço. Minha gente, eu poderia ter gravado tantas coisas que eu doei, mas ficaria 5, 10 vídeos mostrando tanta coisa que foi. Isso aqui é muito pouco de muita coisa que já foi do meu armário, da minha sapateira, do meu guarda-roupa, até de cosmético. E eu ainda nem abri minha maletinha de maquiagem, que é só uma, é pouca, mas tem muita coisa ali, tá? Coisa que eu nem uso, comprei, nem vejo, nunca usei. Eu tenho certeza disso, que eu comprei coisa que eu nunca usei e tá pra vencer. Mas é um exercício, né? A gente vai aprendendo nessa vida. Que 2023 seja mais leve pra mim, seja mais leve pra você. Que você, se você gosta de coisas, de brinco grande, de lenço, de presilhas de plástico. Meus amores, sejam felizes com as coisas que você tem. Mas, um conselho, um conselho diz que se fosse bom ninguém dava, né? Mas um conselho que eu poderia deixar, uma reflexão nesse vídeo. Uma reflexão. Use as coisas que você tem. Se você comprou e gosta, use. Não espere ocasiões especiais. Não espere momentos especiais pra usar um brinco, um salto. Se você comprou, qual o sentido de tá parado? Esperando. Que momento? Será que vai ter esse momento pra você usar? Use. Vai lá e use, então. Pra fazer valer o dinheiro que você gastou, tá bom? Caso contrário, dá uma refletida. Pensa bem nas coisas que estão ocupando espaço na sua vida, tá bom? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa esse aspecto aqui. Tô descabelada, né? Mas eu... Me deu vontade de gravar esse vídeo falando com vocês. E aí eu vim, nem me arrumei, vim gravar assim. Super naturalista. Um beijo, pessoal. Deixa seu like. Até o próximo vídeo. Tchau.